O pessoal da TraiSucos tem uma novidade pra você que mora no ABC e tá querendo montar seu próprio negócio? Débora, a novidade é o seguinte, agora a loja nova pra você em São Bernardo do Campo, próximo ao Paço Municipal. Igual essa aqui? Eu tenho tudo que tenho aqui, tenho lá também. Inclusive, vamos dar uma olhada nas imagens aqui? Showroom, com toda a parte de alimentos pra você montar o seu negócio, você que tem aí o seu restaurante. Bar, lanchonete, restaurante, towner, o que você precisar. Até descartáveis você tem lá embaixo, né? Descartáveis, material pra festa, o que você precisar, Débora? Pãozinho, batata palha, que é tipo mostarda. Tão batata, salsicha, tudo. É tudo. E promoção aqui especial, eles estão financiando pra você, por exemplo, o trailing até 12 vezes. O trailing até 12 e a towner até 36 vezes. 36 vezes, montadinha já com todos os equipamentos, tá? A linha de equipamento também 12 vezes. 12 vezes. Aqui tem as máquinas pra você que tem seu restaurante, sua padaria, tem várias ideias diferentes, seu restaurante por quilo. E aqui na promoção eu vou mostrar o kit towner, a partir de quanto tá deu nessa semana? O kit towner a partir de R$750,00 em 3 vezes. Aquele modelo que ele tá mostrando a partir de R$750,00 em 3 pagamentos sem juros. Sempre lembrando que eu não estrago o seu carro. Não estraga, não, pura lataria do carro. Aqui esse carrinho pra hot dog, esse é o menor, saindo por R$145,00 na promoção da semana. Dividindo em duas vezes, um no ato e um pra 30 dias. É, já trouxe com choro dessa vez, né? Não teve jeito. Aqui batata palha, 300 gramas do saquinho saindo por R$1,10. Exatamente, pão pra hambúrguer. Sempre fresquinho. Sempre fresquinho, macio, R$1,00, 8 unidades. R$1,00 só, gente? Que barato, hein? Ah, deixa eu mostrar pra você a novidade aqui. Você que já tá pensando em montar sua sorveteria por quilo no final do ano, aproveitando o verão, tem aqui essa opção de balcão. É um balcão, você observa, você pode sorveteria, completíssimo. Você precisando montar, corre pra cá e vem falar comigo. Bom, eles montam o seu negócio aqui na Traiçucos, vem, aproveite, a promoção vai até domingo, segunda a sábado até às 19h e domingo das 9h até às 16h. Aqui, Avenida Amador Bueno da Veiga, 1725 na Penha, telefone 6958-5011 em Solvedado. Avenida Índico 94, bem próximo ao Paço Municipal. É isso aí, parabéns, Traiçucos, crescendo cada vez mais, aproveite. Corre pra cá.